Ainda tem muita criança que não está com o esquema vacinal contra a Covid completo. Segundo a Prefeitura de Maceió, 60% das crianças que deveriam voltar aos postos para tomar a segunda dose, não voltaram. Isso é muita gente, muitas crianças aí que já deveriam ter tomado inclusive a segunda dose. Vamos com o Neto Mota ao vivo, ele vai trazer informações para a gente agora sobre como anda a vacinação. Então, Neto, a gente lembra que desde a semana passada quem tomou, a criança que tomou Coronavac já poderia ter tomado a segunda dose, porque o tempo é menor, não é isso? E tem muita gente ainda que não foi tomar, muitos pais que não levaram seus filhos. Pois é, Mora, Maceió começou aí dando exemplo para todo o país, bem com uma média de aplicação de vacinas nesse público de 5 a 11 anos, bem alta, inclusive ultrapassou a média de todo o país. Na sexta-feira da semana passada, a Secretaria Municipal de Saúde fez a convocação para a aplicação da segunda dose da Coronavac a partir dos 6 anos, no intervalo de 28 dias. O que se esperava era uma movimentação bem alta, mas hoje todos acabaram se surpreendendo com essa informação de que 60% das crianças que já estão aptas a virem tomar a segunda dose ainda não estão procurando, estão aí atrasadas. A gente tem um vídeo para a gente começar a entender essa situação do Cleidson Moura, do gabinete de enfrentamento à Covid-19 aqui da capital. Olha, gente, esse assunto é muito sério e não dá para o pai e a mãe eleger como prioridade outras coisas se não imunizar seu filho completamente. Seja ainda com a primeira dose, que falta muita criança ainda se vacinar, ou agora já com o retorno da segunda dose. Já tem 60% de crianças com atraso da segunda dose. Então, pai e mãe que estão nos assistindo agora, por favor, tenham mais responsabilidade, tenham mais cuidado com seus filhos. Não existe proteção sem vacina. É um risco enorme que vocês estão correndo. Não façam isso. A ciência já aprovou, a medicina já aprovou, que a vacina é a única ferramenta, o único meio possível de se vencer a pandemia. Então, por favor, nós estamos à disposição todos os dias, de segunda a sábado, em diversos pontos de Maceió, para vacinar suas crianças. Então, não faz mimimi de internet, não faz biquinho porque tem que enfrentar a fila, ou porque vai ter que se ocupar para levar uma criança para se vacinar. Protege tua criança, protege teu filho, para que vocês possam viver em segurança. Pois é, Edson Moura, na contramão disso, eu estou aqui ao lado do Lucas, estava até conversando com ele agora há pouco, que veio mostrar e dar exemplo aqui no ponto de vacinação do Marcel Shopping, sobre a importância da vacinação. Lucas, me conta, você ficou muito ansioso até chegar a esse momento aqui? Doeu na hora da aplicação? Sim, mas, doeu só um pouco, mas eu estava muito ansioso para tomar. Você teve que esperar, né, 30 dias, você estava me contando aqui? É, porque eu estava com Covid, eu fiz o teste do Covid e deu positivo, aí eu tive que esperar 30 dias para tomar a primeira dose, e é hoje. Mas agora deu tudo certo, veio todo bonito tomar a dose e vai voltar cheio de saúde para casa, né, Lucas? Sim, é claro, o meu pai ali fez até um vídeo de eu tomando a vacina ali. Muito bem, parabéns pelo exemplo. A mãe do Lucas está aqui, muito importante que o Lucas sirva de exemplo para a população que está precisando vir aqui, né? Isso, com certeza. Mamães imunizam seus filhos, é super importante para a saúde deles e da gente e da população toda. Pois é, Edson Moura, fica o bom exemplo, eu volto para você, a qualquer momento a gente volta com mais informações sobre a vacinação. Lucas desenrolado e tem toda uma discussão aí, eu acho que vai ser comunicador também, Lucas, e depois você pergunta em off qual vai ser a profissão dele. Obrigado, Neto, pelas suas informações ao vivo, e é isso, né, até as crianças já sabem, né, a vacina protege. Arm producido é a profissão dele. Música